Hoje a gravação aqui é em Floresta do Piauí, vamos dar uma olhadinha como é que é essa cidade por cima, beleza? Vamos lá? Vamos para o começo. Bom, aqui é a entrada que vem de Santo Inácio do Piauí, Campinas, vou passar aqui devagarzinho dando uma olhada, vou seguir o percurso aqui do asfalto, a torrezinha logo na entrada aqui. Aqui tem aquelas academias, espaço de lazer, alguma coisa assim. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver como é que é, logo na entrada com o nome da cidade. Floresta do Piauí. 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 Dá uma olhadinha aqui como é que é, descer aqui pela avenida. Já tá tudo verdinho ainda. Aqui tem uma oficina aqui, nosso amigo nego velho, é na entrada da cidade. A gente vai mais um pouquinho pra frente, aqui tem a igreja, acho que é a igreja católica que eu posso agarrar ali, deixa eu vir aqui pra cá, pra poder sentar de frente a igreja. Aqui ó, mais outra platinha lá com o nome Eu Amo Floresta. Tem um pouquinho da cidade aqui pra cima, dá uma olhada aqui. Vou subir mais um pouquinho. Vou passar de cima aqui. Vento doido aqui. Dá uma olhadinha como é aqui a cidade. Aqui é a parte assim da cidade, você vem ali pela avenida. Vamos descer aqui, lá a avenida principal. Vento doido. Vento doido. Vento doido. Vento doido. Vento doido. Vento doido. Tô no alerta aqui de frente forte aqui. Tô no alerta aqui. Essa saída aqui vai para algumas chácaras aqui. Não sei exatamente quais são as cidades que vão pesquisar esse coelho. Tô por essa rua. Tem uma lagoa aqui. Olhando assim parece ser mais plano a cidade. Tô no alerta aqui. Tô no alerta aqui. Vamos retornar agora. Vamos voltar aqui pela avenida. Tô no alerta aqui. Tô no alerta aqui. Tô no alerta aqui. Vento bem forte mesmo aqui. Tô no alerta 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 aqui. O que é isso?